Olá pessoal, tudo bom? Aqui ó, pra mais um vídeo do canal, colheita de sucesso Meu nome é Caio Vou tá ensinando vocês aqui a tá fazendo A poda no seu pé de manancia, gente Pra que ela possa produzir rápido Entendeu? E também possa também tá Tendo um fruto de qualidade E vou tá também ensinando A técnica, gente, pra que Serve ela, entendeu? Essa poda Acompanha o vídeo aí Até o final Quem não é inscrito no canal, se inscreve Certo? Aqui ó, esquece de deixar o like Como vocês podem ver Aqui ó, já tá começando a vingar, gente A melancia Essa melancia já tá com 25 dias de plantado Tem 25 dias E agora eu vou tá fazendo a poda Tô com uma tesoura de poda Vou tá fazendo A retirada dessas Essas galhas aqui ó Como vocês podem ver Essas galhas mais finas E vou tá deixando A central Certo? Que O nutriente, gente Ela tá Em divisão aqui Como vocês podem ver ó Tem essa rama Essa outra aqui ó E mais essas outras duas aqui ó Tem duas aqui, tá vendo? Aí eu vou tá fazendo a retirada dela E eu mesmo Basta dessa outra aqui Então eu vou tá deixando A central, certo? Onde a nutrição A gente tá cedo Vai tá passando por aqui Em direção somente ao olho Da planta lá ó Só a uma galha, certo? Então eu vou tá Iniciando aqui Vai lá Tchau E aí, gente, como vocês verem aí, ó, fiz a limpeza da melancia, certo? Vocês podem ver, eu fiz o alinhamento, ó, desses pés de melancia. Bem feita a poda. Aqui, gente, eu tava vendo no YouTube, tem muitos que fazem a poda no olho, não digo que é errado, gente, dessa galha central e deixa essas outras, que é os ladrões. Já aqui, gente, é uma forma de poda que nós fazemos aqui na Bahia e eu decidi trazer ela pra vocês aqui. E aqui, gente, nós só podamos dessa forma, certo? Como vocês podem ver, ó, já tá tendo uma vinga aqui. Esses ladrões, gente, eles só servem mais pra sugar a seiva da melancia. E deixando, gente, essas galhas central aqui, ela vai tá mais fortalecida, certo? Porque a seiva vai tá aí na central. Eu vejo muito que faz a poda no olho da grande e deixa os ladrões. Ou então faz a poda aqui tirando essa central e deixa os ladrões. Mas aqui nós faz a poda dessa forma. E vocês que quiserem ver o resultado, gente, daqui pra frente, acompanhem o canal aí. Vou tá mostrando a produção dessas melancias e o porte dela, o tamanho, certo? Com a adubação bem adequada. Aqui, gente, vamos tá fazendo uma adubação com a mesma, com o mesmo adubo que nós joguemos da outra vez. Que foi o NPK, o 842, certo? Não tá fazendo a mesma adubação aqui. Mas só o que agora enterrado. Aqui vocês podem ver, ó. Tá bem molhado aqui o tronco dela. E é assim que a melancia gosta, gente. Espero que esse vídeo possa ter ajudado a todos. Fica a todos com a Santa Paz de Deus. Fica a todos com a Santa Paz de Deus.